Galera aqui é os bastidores da live, bicho. Tá live. Tá da é seca, bicho. A gente na live nem quer ser. A gente é d10 também. E o Francisco não para de ver com isso, mami. Só por favor. Só por favor. Só por favor. Só por favor. Socorro tá sentindo! Vai! Vai! Vai no alô! Água! Água pro saponê! Água pro saponê que é água! Água pro saponê que é água! Vamos que ir embora! Abasteceu seu foneiro! Amanhã você vai embora! Carme lá! A banda é José Faleano Ferreira! José Focito! Parabéns Alain! Galera, aqui é o partido dos Alain! Aqui é a lapada seca, meu filho! Aqui é só amor! Alegria pura! Você quer toda ver essa alegria? Então se inscreva no canal! Espera a oportunidade de se inscrever no canal! Justamente que é de graça! Vá! 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 É o que meu filho? Microfone! Já vem! Já vem! Vá! Vá! Vai! Vai! Vá! 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 Microfone! E... Música 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 Boa noite. Música Sábio United Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Galera, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, brigadão, Tchau, tchau,